Quer dar uma upada no seu time de forma fácil e rápida? Eu indico o FIFA Coin, com o comércio de coins em todas as plataformas e com os melhores preços. Pra comprar é muito fácil, com várias formas de pagamento e ainda utilizando o cupom LINKER, você recebe 5% de desconto. Se ficou afim, os links estão na descrição. Fala rapaziada, LINKER na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um aqui pro nosso canal. E talvez, galera, meu rosto esteja branco além do normal, porque o fundo aqui da tela do fórum da EA, do FIFA 20, é branco. Então, se estiver branco demais, já vão me desculpando. A gente tem aí a sétima atualização do FIFA 20, mano. Isso é bom e é ruim. É bom por quê? Porque a gente vê que eles estão focados em arrumar o jogo, mas é ruim porque o jogo tem muito defeito, né? Porque se sai muita atualização pra ficar mexendo sempre no jogo, é porque tem bug e tudo mais, tem que ficar arrumando. Mas, pelo menos, eles estão correndo atrás pra arrumar. Se eu não me engano, cara, a gente tem 8 semanas de lançamento de FIFA. É 8 ou é 9, cara? Eu acho que são 8 mesmo. E a gente já tá na sétima atualização. Não lembro de ter visto isso em FIFA passados, tá? De ter tantas atualizações, assim, de forma tão rápida. Então, eu dei uma lida aqui por alto. A gente tem algumas mudanças legais. Então, a gente vai falar pra vocês aqui o que mudou com essa sétima atualização do FIFA 20. Pra PC, provavelmente, isso aqui já deve chegar hoje ou amanhã. E pra Xbox e Playstation, né? Deve chegar aí, galera, no máximo quinta e sexta-feira, tá? A gente já vai jogar o Weekend League com essa próxima atualização. Então, vamos lá. Olha o Zaro aqui, que teve o Twitter, né? Hackeado e tudo mais. A atualização mais recente do título para FIFA 20 já é disponível para PC. E estará disponível para Playstation 4 e Xbox o ano posteriormente. Então, pra PC já tá disponível. Olha só as mudanças que eles fizeram na jogabilidade geral. Fez as seguintes alterações. Aumentou a eficácia dos tiros feitos em 15 metros ou mais perto do alvo. Então, eles tinham nerfado os chutes, né? Não sei se vocês lembram. E parece que agora os chutes ali em 15 metros, eu não sei quanto que dá isso. Não sei se fica ali na entrada da área ou dentro da área. Eles aumentaram a eficácia, tá? Então, a chance de fazer gol vai ser maior. Então, vamos para o próximo aqui. É um subtópico. Agora, essas tomadas terão menos probabilidade de serem impactadas por erro. Então, a chance de errar vai ser menor, né? O impacto da velocidade da bola e da velocidade vertical da bola em todos os tipos de chute dentro do gol foi reduzido. Então, os chutes na vertical, que o pessoal chutava meio torto, foi reduzido. Teve um nerf aí, né? É isso que eu tô entendendo. O alvo nesse exato contexto é o local exato de onde a bola deve ir, determinado através de uma mistura de entrada direcional de configuração da assistência de chute. Beleza. Essa alteração visa aproximar a filmagem de maneira como é retratado no campo da vida real. Então, eles estão tentando aí fazer com que seja mais parecido com o futebol de verdade. Eles melhoraram aqui também os passes, tá, galera? Quando executados de forma de toque fácil. Porque, às vezes, você queria dar um toque fácil, 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 num cara pertinho ali e não conseguia, né? Uma situação de passo fácil geralmente ocorre quando não há pressão ou interferência da equipe defensora. E quando o passe é realizado em um ângulo em distâncias razoáveis. Então, passe perto, passe quando o cara não tá te dando pressão, vão ser executados de forma mais fácil. Então, você vai conseguir tocar mais a bola. Isso aqui é legal, bem interessante. Essa alteração não afeta os passes e passadas... Não sei o que significa lobadas, né? A tradução aqui do Google é horrorosa. E nosso inglês não é nesse nível ainda, pra gente traduzir aqui do inglês. Aumentou a velocidade dos passes realizados durante chute a gol, chute livre e chutes no canto. Então, agora os passes vão mais rápido. Ou chute, né? Deve ser o chute. Os tomadores de penalidade não moverão mais a cabeça assim que a ação do atirador for realizada. Isso aqui é interessante, cara. Vamos traduzir aqui pro português. Antes, quando a gente ia bater pênalti, você ia chutar. Se você escolhesse um canto antes. Seu atacante já entregava pra soca antes de chutar. Por exemplo, se você fosse chutar no canto de card, eu ficava assim, ó. Olhando pro canto de card, o corpo dele reto e a cabeça ali. Todo mundo sabia que ele ia bater dali, sabe? Tinha gente que usava isso de artimanha pra mudar de canto no último momento. Mas isso é um negócio legal, porque agora você vai poder utilizar um cara que bate muito bem em pênalti. Pra mirar dois meses e meio, mirando lá no ângulo e chutar depois, né? Isso aí foi um negócio que vem se arrastando desde o FIFA 19. Eu não lembro se no FIFA 18 já era assim. Mas tava passando a hora já deles arrumar, né? Aleluia, aleluia. Arrumou. Essa alteração não afeta a capacidade de continuar mirando durante a corrida. Então não afeta, tá? Você pode... Se você continuar mirando durante a corrida, ele mexe a cabeça? Ou não? Não sei. A gente tem que ver. Essa alteração não afeta a capacidade de continuar apontando durante a corrida. Então durante a corrida, eu acho que ele continua mostrando onde vai chutar, mano. Se continuar, não adiantou nada, né? Mas beleza. O cara tem que dar realmente uma olhadinha ali na hora de chutar. A gente tem que ver como é que ficou. Mas pelo menos não vai entregar a paçoca assim de cara. Resolveu os seguintes problemas. Instâncias de um jogador controlado pelo usuário não conseguir manualmente mudar de jogador para jogador diferente durante uma ação de trackle. Beleza. Mudou aqui a troca e tudo mais. Esse problema estava afetando a troca de jogador. Com o manipulo direto e o botão de troca de jogador. É, às vezes... Não sei se realmente é isso que estou falando. Mas às vezes eu não estava conseguindo fazer a alteração à troca de jogador ali para o jogador que eu queria, velho. Mesmo no analógico aqui, no segundo analógico aqui, eu não estava conseguindo fazer a troca. Inclusive levei muito gol por causa disso na Weekend League e estava botando a culpa no delay. Será que a culpa era do jogo? Eu não sei, né? Mais uma mudança. Às vezes a câmera estava demorando muito para fazer a transição durante chutes a gol e chutes no canto. Então agora deve que vai ser mais rápido. Aumentou levemente o impacto de atributos altos na redução de erros em certas situações de chutes, né? Regulares com chutes de alta potência sob pressão. Então deu uma mudada leve aí, né? Foi, acho que foi um nerfzinho. Nerfzinho leve. E aqui teve algumas alterações no fute. Eu vou ler rapidinho e a gente resume com vocês. Lendo aqui, galera, não teve mais tantas mudanças significativas. Teve algumas mudanças no volta, mas nunca joguei nem quero jogar. No modo carreira aqui também, somente coisa de menu mesmo, de visual. Então mais coisa realmente visual, de kit e tudo mais, de uniforme. Não teve mais tanta coisa assim, ó. Teve uma mudança aqui no Squad Battles que eu quero falar para vocês. Depois que todas as 40 partidas semanais da competição tiverem sido jogadas ou puladas, quaisquer outras partidas disputadas em Squad Battles não terão impacto na pontuação semanal. Até que a próxima competição comece. Então se por acaso você quiser jogar de novo aquelas partidas lá de desafio de seleção da semana, pelo que eu entendi, você tem que jogar antes. Depois que você fizer as 40 partidas aqui, acabou, né? Essa aqui foi uma também aí das alterações que a gente teve. E além disso, a gente teve, se eu não me engano, 24 novas faces adicionadas ao jogo. Uma delas foi a do PUC, que inclusive eu postei lá no meu Instagram. Se vocês quiserem ver, tá lá. E o resto foi isso, galera. Não teve muita coisa assim, realmente foi só visual. Na verdade foram adicionados 29 faces, viu? 29 faces. E não teve mais tanta mudança significativa realmente para gameplay, tudo visual. Então foi isso que mudou. Acho que a maior mudança foi realmente em relação aos passes curtos. E também a cobrança de pênalti, né? Que o cara não vai ficar entregando a paçoca mais olhando antes de bater. Mas parece que quando ele corre, ele dá uma mexidinha na cabeça. Então dá para ver ainda onde bate. O que talvez dificulte mais do que era antes, né? Eu vou ficando por aqui então. Deixa nos comentários o que você achou dessa atualização. Se você achou que vem para melhorar. Ou se vem para bagaçar com o resto. E é isso, achou rapaziada? Mais tarde a gente tem vídeo novo. Provavelmente hoje a gente vai ter 4 vídeos com esse aqui que vai sair às 13 horas. E é nóis. Tamo junto. Aquele abraço. E eu fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri